Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, hoje é sábado, tá? Primeiro sábado, acho que em casa do ano, em casa, tipo na minha casa mesmo e eu vou fazer uma janta e eu quero mostrar pra vocês, é rapidinho e é super fácil, fica super gostoso é macarrão carbonara, eu sei que tem muitos jeitos de fazer, mas esse é o jeito que eu faço e é um jeito que fica muito gostoso mostrar pra vocês o passo a passo se vocês gostarem desse vídeo, assim, tipo mais estilo vlog de comida, vocês coloquem aqui embaixo que eu posso trazer muitas mais receitas, assim, facinho, rapidinho pra fazer durante o dia, durante a noite, pro almoço ou pra janta e é isso, acompanhem o primeiro passo é colocar a esquentar água do macarrão, tá? você pode usar o macarrão que você quiser, mas usar aquele macarrão ninho, que é, tipo, redondinho, assim então, aí eu vou fritar o bacon agora como eu não vou pôr gordura, eu coloco só o bacon aqui mesmo, porque ele já tem a gordura dele mesmo, né? então eu vou colocar aqui pra fritar e eu já vou preparando o resto das coisas eu vou ralar, então, uma cebola aqui nesse raladorzinho, ó e é uma cebola pequenininha, tá? Senão pode ser meia e eu vou moer, então, nesse raladorzinho aqui, ó três dentinhos de alho e eu vou reservar isso aqui pra depois, então em um bowl a gente vai separar também três gemas cruas, né? três gemas bem aclaras e nós vamos tirar também essa película aqui da gema você vai deixar no ponto que você quiser, tá? eu gosto dele bem fritinho, por isso que eu tô deixando ele dar uma dourada boa e eu só tinha isso aqui de bacon, mas você pode colocar o bacon a gosto, tá? a água do macarrão já tá fervendo, então eu vou salgar a água e colocar o macarrão pra cozinhar eu uso cerca de 200 gramas pros dois, né? 100 gramas por cada pessoa tô fazendo um pouquinho a mais aqui pra poder dar bastante macarrão e eu coloco o macarrão certinho aqui só na água eu não coloco óleo, tá? só o macarrão e o sal o restante do molho, então desculpa essa luz meio ruim, assim é porque esse horário não tem luz fora, né? só dentro de casa então o resto do molho a gente vai fazer com água do cozinhamento do macarrão três gemas, que foi as que a gente já separou queijo ralado a gosto sal, cominho, pimenta e o cebola e o alho que a gente já tinha cortado o que sobrou do óleo o óleo aqui ó, do bacon a gente vai deixar pra fritar a cebola e o alho, tá? e já separa também uma frigideira um pouco maior pra gente poder fazer o resto do molho, tá? o macarrão você não pode deixar ele cozinhar muito tem que deixar ele al dente pra poder terminar ele cozinhar no molho e engrossar tanto o molho quanto cozinhar o macarrão então vamos lá terminar esse molho aqui terminar esse macarrão enquanto o macarrão tá cozinhando ali que eu me atrasei um pouquinho hoje eu já vou arrumar a mesa, tá? e depois eu quero mostrar um negócio pra vocês que é bem legal eu estava precisando achar um lugar pra pôr os meus temperinhos e eu achei um lugar... não um lugar eu tive uma ideia bem legal, assim, que eu vou mostrar pra vocês se vocês não quiserem, tipo, gastar muito dinheiro, sabe? pra ter aqueles porta-temperos porque eu tenho muito temperinho e eu ia ter que comprar uns três ou quatro kits daquele pra poder colocar tudo que eu queria então eu vou mostrar pra vocês uma solução que eu achei super rápido, super fácil, assim, de fazer tanto de customizar que eu acho que vocês vão gostar então vamos terminar esse macarrão que eu já mostro pra vocês pronto, gente, eu vou continuar, então, o molho aqui tá meio difícil de ver, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? então eu vou esquentar aqui de novo a gordura essa gordura aqui que tá aqui é do bacon e o meu macarrão tá terminando de cozinhar ali então eu vou colocar a cebola aqui esperar dar uma fritada e colocar o alho pra fritar enquanto isso eu já vou separar a minha outra panela eu vou usar essa daqui, ó que ela é meio grande, sabe? que eu já sei que vai dar pra fazer todo o molho nela agora eu vou trocar de panela e eu vou colocar um pouquinho de manteiga uma colher rasa, tá? ou a gosto, conforme você gosta aí coloca uma colherzinha rasa e vou passar essa cebola aqui que eu fritei na gordura do bacon pra essa manteiga essa frigideira aqui a gente não vai mais usar e vou deixar ela aqui do lado já você não vai poder escorrer o macarrão porque nós vamos usar a água do macarrão então o que a gente vai fazer? a gente vai deixar essa panela aqui no fogo baixo e com a ajuda de alguma coisa que você consiga escorrer a água a gente vai colocar esse macarrão nessa panela aqui agora nós vamos colocar duas colheres dessa água aqui nessa frigideira e ela não vai estar ligada, tá? nesse momento você pode deixar a frigideira desligada e vai deixar aqui meio que cozinhando eu vou colocar três conchas porque a minha concha é pequenininha mas se a tua for grande pode colocar só duas, tá? aqui ele tá meio que cozinhando nessa água só que não vai estar cozinhando 100% e agora nós vamos temperar a nossa gema vou virar pra cá pra vocês verem tem as três gemas aqui e com uma concha dessa água do cozimento nós vamos temperar a nossa gema então você vai jogando aos pouquinhos a água aqui e mexendo porque essa gema não pode cozinhar, tá? pronto essa gema agora ela tá temperada, ó nós já esquentamos ela de um jeito pra ela não virar aqueles fiozinhos de gema na frigideira, sabe? e agora nós vamos terminar o nosso molho então agora a gente vai botar o fogo no médio ou no baixo tanto faz se o seu fogão for mais potente ou não e jogar um pouquinho de água pra conseguir tirar o que tá grudado no fundo aqui, ó e você vai botar no fogo bem baixo agora porque essa gema ela precisa incorporar no molho no começo ele vai ficar bem aguado assim, ó e conforme a gente vai mexendo então ele vai cozinhando nesse molho e incorporando a gema, tá? se você gosta um pouquinho mais no molho você vai colocando água conforme o seu gosto, tá? vou pôr um pouquinho mais de água no meu e isso aqui é meio no olho mesmo nessa parte aqui também vai o queijo ralado isso é a gosto também eu não vou colocar muito porque senão eu vou ter que abrir um pacotinho novo, tá? então eu vou colocar só o que eu tenho aqui aberto mas também é a gosto você coloca o quanto quiser se você quiser, você pode jogar uns beacons aqui pra ele ir cozinhando junto só que das outras vezes que eu fiz o bacon acaba ficando mole meio molengo, assim, sabe? então eu prefiro fazer toda essa parte aqui e depois jogar o bacon por cima pra ficar crocante ainda pôr um pouquinho de cuminho pimenta noz moscada bem pouco quando você vê que ele incrementou daí o macarrão com o molho e o macarrão já tá cozido daí você já pode desligar ele e servir quente, tá? porque ele não pode ressecar senão não fica gostoso você experimenta, prova vê se o sal tá bom e aí agora nós vamos montar o prato no matter where I lay my head another time, another bed no matter what I do I'm still gonna be dreaming of you bom gente, eu terminei de limpar a cozinha então tá tudo limpinho por aqui e eu vou mostrar pra vocês então qual foi a minha ideia eu fui naquela casa de lugares de festa e eu comprei esses tubinhos aqui que eles usam pra festa de aniversário de crianças, sabe? eu só preciso arranjar o jeito deles querem parados que eu acho que eu vou colar isso daqui aqui isso e isso aqui mas eu comprei esses tubinhos aqui e eu resolvi colocar os temperinhos aqui eu paguei oito e pouquinho em cada embalagem que vem oito desse daqui sobrou dois ainda então eu comprei duas embalagens dessa e eu comprei o suporte por quinze reais eu acho tudo deu vinte e oito e pouquinho e ainda tem outros potinhos aqui pra colocar daí é um negocinho assim bonitinho que tem, sabe? quando eu quiser é só eu pegar aqui e eu tô colocando o nome com pedacinhos de papel contact olha daí você escreve aqui eu tô escrevendo com essa caneta da Uni e ele é uma caneta tipo própria pra escrever nesses negócios aqui e ela não apaga, sabe? achei bem legal e eu tô escrevendo então aqui os nomezinhos ainda faltam alguns até agora eu tenho só esses daqui tem salsinha, safrão cebolinha, páprica doce decrim e noz moscada é o que eu tenho até agora aqui eu ainda tenho eu compro sim, sabe? a granel, quer ver? ó, esse daqui foi o que eu coloquei sobrou um pouquinho então eu vou guardar ó, comendo falta colocar e esse oi e esse lemon pepper aqui, ó eu comprei na Peter Pan ver o vídeo mas aqui em Guaratuba tem nessas casas de ervas, sabe? e agora falta fazer isso então eu vou pegar vou escrever o nome dos que faltam aqui é onde eu guardo os meus condimentos, né? só que tava ruim pra eu deixar tudo aqui, ó tipo, ele ficava assim, sabe? eu vou deixar só tipo, esse aqui eu tenho que colocar no meu moedor ainda e esse aqui eu vou deixar aqui mesmo porque como eu só uso pra fazer chá acho que não faz muito sentido eu colocar dentro, né? ó aí eu tenho que comprar mais duas cestinhas pra colocar ali embaixo pra terminar de organizar e é super fácil de colocar eu vou pôr aqui na pia porque senão vai pode cair em cima da pia que eu já limpei, né? e o bom é que essa tampinha aqui ela é de plástico então tem umas tampinhas que a gente compra tipo, desses pegadores aqui que ela não ela enferruja com o tempo, né? e essas de plástico aqui ela não enferruja e agora então eu vou escrever aqui no papelzinho, tá? vou mostrar pra vocês ficou mais fininho, tá vendo? e o que eu faço? eu corto a pontinha dele pra ele ficar com o acabamento eu vou cortando um chanfradinho assim, ó em todos os cantos e pronto deixa eu cortar do bicarbonato vou deixar bem retinho aqui, ó esse aqui eu deixei um pouquinho menor, ó e aí é bem fácil só, tipo puxar aqui do cantinho e colar então no tubinho eu só gastei o valor na verdade disso aqui porque o resto eu tinha em casa tanto a caneta quanto o papel contact, né? bom, gente então, hoje na verdade já é outro dia mas eu tô aqui pra finalizar o vídeo com vocês se vocês gostaram desse estilo de vídeo assim, tipo mais o vlog cozinhando vocês já deixem o seu like compartilha com alguém que você gosta comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal pra não perderem os próximos vídeos beijos e até o próximo vídeo e aí e aí Amém.